Olha essa lição de amor que uma cadelinha vira-lata deu. Ela adotou seis pintinhos depois que a mãe deles morreu. Morreu, a galinha ficou os pintinhos, a cachorra adotou. Veja como ela acolheu a ninhada como se fosse sua. A galinha perdeu a vida pouco após chocar os ovos. A cadelinha, que é nomeada botinha, já tinha o costume de cuidar de outros animais. Mas o carinho com os pintinhos surpreendeu até mesmo os donos. Esse vídeo que viralizou nas redes sociais chegou do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Olha lá, cuidando dos pintinhos, a cadelinha. Curioso, né?